Bento Boa noite! Como é que tá seu coração? Como é que tá sendo viver tudo isso e ver a repercussão do que você fez nos últimos dias? Muito diferente do que eu tava acostumado. Fico feliz de ter aproveitado a oportunidade de ter ido bem na nossa seleção, ter mostrado um pouco do meu trabalho, né? Porque eu apareço aqui mais no Paraná, um pouquinho, ter mostrado um nível mundial, assim, pra mim, eu acho que foi muito gratificante. A Nádia contou pra gente agora há pouco que você sempre sonhou em ouvir as suas defesas sendo narradas, né? E agora com a camisa da Seleção Brasileira, já deu tempo de assistir de novo aos jogos, de escutar alguma coisa? Ah, eu vi um pouquinho ali, algumas defesas e coisas, mas ainda não consegui assimilar tudo o que aconteceu, parece que é todo um sonho que eu tô vivendo, mas igual comentei, fico muito feliz. Só mais uma. O Léo Link acabou de brilhar no jogo da semifinal e ele falou de você, né? De te ver mais uma vez como referência, como mentor, como inspiração. Como é que é saber, né? Ver que você pode estar indo pra Europa ou não, não sei se já tem alguma coisa concreta disso, mas vê também seus colegas aqui de Atlético. Bom, eu fico muito feliz por ele, porque eu cresci junto com ele, né? Um pouquinho mais novo do que eu, mas a gente cresceu uma acompanhando o outro valendo do clube e acho que a felicidade dele é a minha também, porque quando eu tô jogando também ele fica muito feliz quando eu faço uma partida boa e eu também da mesma maneira, quando ele vai bem eu também fico muito contente. Bento, foram dois jogos gigantes aí, né? Na Seleção Brasileira, contra duas equipes muito fortes. Como que foi essa experiência pra você? Como que foi todo esse momento, né? Esses dias lá de Seleção Brasileira e esses dois jogos gigantes. Há muito tempo, inclusive, a Seleção não enfrentava europeus em amistosos. Como que foi isso pra você? Ah, foi diferente, né? Uma experiência muito boa que vai ficar marcada pro resto da minha vida. Vou me lembrar pra toda a minha vida. Eu vou falar pros meus filhos, meus netos. Se Deus quiser bisnetos também, eu acho que eu poderia escrever uma história, uma estreia melhor assim na Seleção Brasileira. Eu acho que aconteceu da melhor maneira e fico muito contente por isso. Já deu pra pegar aí a confiança do Dorival pra tentar ser titular da Seleção daqui pra frente? Já sonhar com a Copa do Mundo daqui a pouco? Não, vamos com calma, hein? Tem muita água pra passar debaixo da ponte. Vamos com calma. A tua família tava lá com você, né, Bento? Como é que foi sentir o apoio, o calor de pessoas que tinham montando? Ah, importante, né? Eu consegui levar eles pra lá. Acho que eles viveram esse momento junto comigo ali de pertinho também. Acho pra eles saberem e se sentirem ainda mais importantes, porque são eles que me apoiam fora de campo. Meus pais me ajudaram desde criancinha, sempre me apoiando. Depois minha esposa, minha filha também foi pra lá. Então, acho que eles viverem esse sonho junto comigo de pertinho é um prêmio pra eles também. Agora a última, juro, juro. Das sondagens, alguma resposta pro torcedor do Atlético? Nada certo ainda? O que você tem pra dizer pra gente? Nada certo. Tô no Atlético é o 100% focado.